Próxima questão, ela trabalha a ordem das ideias. Ela trabalha aqui a ordem das ideias. Então, a gente vai procurar observar isso com calma com você. Tudo bem? Então, temos aqui um texto e aí a gente tem que dar a sequência desse texto aqui, numerando aqui de um, dois, três e tal. Beleza? O que eu fiz aqui, então, para ficar mais prático para a gente? Então, eu coloco para você aqui todo o texto, a parte do texto, mais a ordenação, as frases que a gente vai ordenar aqui. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer sempre nesse tipo de questão, cara? Verificar o elemento anafólico e procurar entender a lógica das informações. Procurar entender a história, procurar entender o argumento, procurar entender uma sequência. Então, a gente tem que achar essa sequência aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos interpretar aqui, vamos entender isso aqui bem. Olha só. Então, aqui nós temos uma primeira afirmação. Então, aqui o texto inicial, a frase inicial do texto. Há 12 mil anos, abóboras eram refeições exclusivas de grandes mamíferos. Como? Que mamíferos são esses? Os mamutos, os mastodontes e preguiças gigantes. E essa era a megafauna do paleolítico. Tá legal? Beleza. Quando eles foram extintos, as plantas ficaram órfãs, sem ter ninguém para distribuir suas sementes, o que os grandes mamíferos faziam pelas fezes. Então, dá para a gente entender que, realmente, as abóboras eram refeições exclusivas de grandes mamíferos. Quando esses mamíferos foram extintos, essas plantas, as abóboras, supostamente, então, deveria ser a planta, a abóbora é uma planta. A gente vê a abóbora como um fruto. É um fruto. Mas, vamos lá. Vamos observar aqui. Devem ser as plantas aí. Ficaram órfãs, sem ter ninguém para distribuir suas sementes. Então, a gente entende que os grandes mamíferos, eles distribuíam as sementes. Iam comendo, defecavam e tal, e iam distribuindo as sementes. O que os grandes mamíferos faziam pelas fezes. Tem uma relação. Tem uma lógica aí, não tem? Tem uma sequência aí. Gostei. Olha o próximo. Após a extinção da megafauna americana, aqui falou da megafauna do paleolítico. Beleza? Agora, você está falando da extinção da megafauna americana. Várias espécies de curcubitáceas, a família da abóbora, acabaram extintas por falta de disseminação. Acabaram extintas por falta de disseminação. Entendi. Show de bola. Agora, olha só. Essa terceira aqui, você vai começar a perceber que é o seguinte. A gente entende o que é abóbora. A gente, o nosso conhecimento hoje, não é de abóbora um fruto. Ok. Quando eu falo, então, planta, então, agora você vai perceber o seguinte. Olha só. Há 12 mil anos, abóboras eram refeições exclusivas de grandes mamíferos, como os mamutes, mastodontes e preguiças gigantes. A megafauna do paleolítico. O terror, por que as abóboras eram refeições exclusivas de grandes mamíferos? Por que elas eram exclusivas de grandes mamíferos? Por que as abóboras eram plantas amargas demais para o ser humano? Plantas. Elas eram, as abóboras, elas eram plantas amargas demais para o ser humano. Agora eu tenho certeza que a abóbora aqui é a planta. As abóboras eram plantas amargas demais para o ser humano. E isso explica o motivo das abóboras serem refeições exclusivas dos grandes mamíferos. Aí, olha só na relação agora aqui, de coesão. Apresentamos a palavra plantas, ainda sem artigo. Então, ele fez referência a abóboras aqui. E você nota que eram plantas amargas demais para o ser humano? Isso explica as abóboras serem refeições exclusivas de grandes mamíferos à época. Mas esses bichos, quais são os bichos? Os grandes mamíferos, não tinham dificuldade em tolerá-las. Tolerar essas plantas amargas. Pela forma diferente, como percebiam os sabores. Então, eles percebiam os sabores de uma forma um pouco diferente. Então, eu gostei desse daqui, porque ele mostra para a gente uma relação de explicação com essa informação aqui, de serem refeições exclusivas de grandes mamíferos. Gostei dessa uma aqui. Essa é a conclusão de um estudo da Universidade, da University Park, dos Estados Unidos, que testou plantas modernas versus as suas ancestrais e versus inversões selvagens atuais. Entendi. As adotadas por humanos prosperaram, ainda não é o caso. Os humanos, então, adotaram as plantas, provavelmente, como cabeças e boias para a rede de pesca, antes de elas desenvolverem o atual sabor aceitável por seleção artificial. Bom, beleza. Então, vamos só observar aqui o seguinte. Primeiro, se falou que há 12 mil anos, abóboras eram refeições exclusivas de grandes mamíferos, como os mamutes, mastodontes e preguiças gigantes, a megafauna do paleolítico. Aí, nós explicamos por que elas eram refeições exclusivas de grandes mamíferos. Elas eram plantas amargas demais para o ser humano. É um elemento explicativo aí. Mas esses bichos não tinham dificuldade em tolerá-las, tolerar essas plantas que são amargas, pela forma diferente como percebiam os sabores. Olha só. Esses bichos, então ela mostra para a gente, são refeições dos grandes mamíferos. Esses bichos não tinham, à época, dificuldade em tolerá-las, mas agora vamos extinguir esses bichos. Quando eles, esses bichos, eles foram extintos, quando esses bichos... Ele recuperou falando dos bichos, não tinham dificuldade em tolerá-las, ainda antes de eles serem extintos. Agora vão ser extintos. Quando eles, esses bichos aqui, eles foram extintos, as plantas, as plantas anteriormente faladas, aqui sem artigo e agora já colocando o artigo, as plantas, essas plantas que são as abóboras, elas são amargas, elas ficaram órfãs, sem ter ninguém para distribuir suas sementes, o que os grandes mamíferos faziam pelas fezes. Entendemos a sequência até agora? Então, primeiramente, se falou que as abóboras eram refeições exclusivas dos grandes mamíferos. Depois se falou, por que, então, elas eram exclusivas? Ah, porque elas eram plantas amadas demais para o ser humano. E aqui apresentamos plantas, para depois plantas serem retomadas aqui. Concorda comigo? Eles retomam esses bichos. Eles, o pronome é eles, retoma esses bichos. Esses bichos não tinham dificuldade em tolerá-los, ainda não foram extintos. Agora vão ser extintos aqui. Ainda não extintos aqui e agora extintos aqui. Quando eles foram extintos, as plantas ficaram órfãs, sem ter ninguém para distribuir suas sementes, o que os grandes mamíferos faziam pelas fezes. Então, eles foram extintos e as plantas ficaram órfãs. Não tinha ninguém ali para poder distribuir suas sementes, né? O que os grandes mamíferos faziam pelas fezes. Ok. Vamos observar agora aqui. Vamos achar aqui o próximo. Vem cá, terror. Então, essas plantas, elas ficaram órfãs, sem ter ninguém para distribuir suas sementes, não é? Sim. Então, já que não tinha ninguém para distribuir suas sementes, então, olha a relação lógica, olha a coesão. Os humanos, então, já que não tinham ninguém para distribuir suas sementes, então, os humanos adotaram as plantas. Adotaram essas plantas aqui, que são amargas. Os humanos adotaram as plantas, mas comeram? Não, provavelmente como cabeças e boias para a rede de pesca. Elas eram muito amargas, lembra? Sem ter ninguém para distribuir suas sementes. Então, os seres humanos começaram a observar essas plantas e eles começaram a utilizar isso. Não comeram. Adotaram as plantas, essas plantas, provavelmente como cabeças e boias para a rede de pesca, antes de elas desenvolverem o atual sabor aceitável. Olha, antes eram amargas. Ainda antes de elas passarem a ter um sabor aceitável, elas, então, foram se desenvolvendo. E eles utilizaram isso como cabeças e boias para a rede de pesca. Por seleção artificial. Então, eles começaram a fazer isso por seleção artificial. Está legal? Beleza. Então, eles foram selecionando, selecionando, selecionando. Então, veja aqui que, provavelmente como cabeças e boias para a rede de pesca, antes de elas se desenvolverem, antes de elas desenvolverem o sabor atual aceitável, por seleção artificial. Então, provavelmente isso aconteceu. Essa é a conclusão de um estudo da universidade. Qual é a conclusão da universidade, terror? Olha, provavelmente, os seres humanos começaram a usar essas plantas que são amargas, sem ter ninguém para distribuir suas sementes, acabaram os seres humanos adotando essas plantas, como cabeças e boias para a rede, antes de elas desenvolverem o sabor atual aceitável, por seleção natural. Artificial, desculpa. Essa é a conclusão de um estudo na Universidade Parque dos Estados Unidos. E essa, por meio de que eles chegaram a essa conclusão? Porque eles testaram plantas modernas, já com sabor aceitável, versus suas ancestrais, essas que tinham plantas amargas, e versões selvagens atuais. Então, eles chegaram a essa conclusão com essa base. Ah, sim, terror. Tranquilo. Beleza. Vamos à frente. Vamos entendendo isso aqui melhor. Vamos, então, aqui o seguinte. As adotadas por humanos prosperaram. E, após a extinção da megafauna americana, várias espécies de curcubitáceas, a família da abóbora, acabaram extintas por falta de disseminação. Ele falou, então, primeiro, olha só. Várias espécies acabaram extintas, mas as adotadas por humanos prosperaram. Ah, terror. Então, uma relação aqui, 5 e 6. Então, nós temos a numeração aqui, 2, 5, 1, 4, 6, 3, de acordo com essa evolução que nós vimos em conjunto aqui. E eu grifo para você, para ficar mais prático. Então, olha só. Quando a questão, né, quando a frase 1, ela coloca plantas aqui sem artigo, justamente para você já eliminar a possibilidade de ser essa daqui. as plantas, que plantas são essas? Não foram falar das quais plantas são? As plantas foram, né? Agora eu vou entender que as abóboras, elas eram plantas. Primeira vez que aparece a palavra plantas aqui, sem artigo. Elas eram plantas amargas demais para o ser humano. E, por isso, eram reflexões exclusivas de grandes mamíferos. Então, aqui tem um valor explicativo em relação a essa afirmação aqui. Ah, sim, terror. Tranquilo. Aí, se fala que elas eram plantas amargas demais para o ser humano. Esses bichos não tinham dificuldade em tolerá-las, pela forma diferente como percebiam os sabores. Quando esses bichos foram extintos, as plantas, ditas anteriormente, agora com artigo, ficaram órfãs, sem ter ninguém para distribuir suas sementes. Daí aparece o ser humano. Então, os humanos adotaram essas plantas amargas demais aí. Provavelmente, porque é um dado de estudo, não tenho certeza, provavelmente como cabeças de boias para a rede de pesca. Isso é, nesse caso aqui, eles não comiam, porque elas eram amargas demais. Ah, terror. Realmente, cara. Beleza. E aí, por que provavelmente como cabeças de boias para a rede de pesca? Antes de elas desenvolveram o atual sabor aceitável. Essa é a conclusão. Provavelmente ajudou a gente a entender que era uma conclusão de um estudo. Que testou. Então, aí ele mostrou que depois, posteriormente, teve um sabor aceitável. Porque ele testou plantas modernas versus ancestrais e versões selvagens atuais. Está vendo? Após a extinção da megafauna americana, iniciando uma nova ideia, várias espécies acabaram extintas, mas as espécies adotadas pelos humanos prosperaram. Beleza? Por isso, a gente nota que a alternativa C é a correta. 251-463. Próximo dia. Vamos lá.